Abertura 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 K K Johnny Cage With Fatality Meu Eterno, meu primeiro videogame Master System 1 com Mônica no Cação do Dragão Dynaviso, Y, C, E, Trouxe, Bebelua, Tec Superfici, 4K Lite, Master System 1 O meu portátil da Super 2 Master System 2, Azteca, Desventus, Atari Guitarra do Mega Drive 4, Guitar Hero Poster do Ores com a nossa querida heroína Super Helói, Lula de Box para o Will Portal Espelho na multiplicação Com 34 videogames a todo vapor Chegando VR, chegando Playstation 5 Pro Todos os videogames Com mais 32 jogos de Playstation 5 O Johnny Cage manda um soco no saco para nós Roupa e vitória sempre E o Fatality duplo com Multiplicação com o Maltini Fischer Duas cabeças, Johnny Cage, vai lá Yeah, Johnny Cage With Fatality E aí, pessoal, tudo bem? Satisfação total Falar com vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso canal O canal da Superação com os videogames O canal que mostra que um bom game tem que ter O máximo de plataformas possível Graças a Deus, e aos videogames Parei com porcaria de maconha, porcaria de cigarro Porcaria de mais amizades, baladas Baris, sal, revetendo todo o dinheiro Que é passar as porcaria de buqueira Vai, balada, para a minha coleção Dois anos limpos, eba E será a vida toda top demais Ano passado, no mês do meu aniversário Dia 2 de março Adquiri o Playstation 5 Versão Ragnarok O Master System Evolution Top demais Mandando inimigos sempre para debaixo da ponte O canal da multiplicação O canal da ufologia O canal da culinária game O canal que mostra que um bom game tem que ter o máximo de plataformas possível O canal contra a hater, contra a flame Sempre mandando inimigo para debaixo da ponte Vai lá Johnny Cage, yeah Johnny Cage wins Fichalati Pessoal, vamos testar a nossa mente primeiro a mente Teste mil mais Vai lá Johnny Cage Aê Que é Johnny Cage, rapaz E que é o up Johnny Cage a todo vapor E aí, pessoal Top demais Vocês devem já estar se perguntando Por que o up demorou tanto para fazer esse vídeo, rapaz Era para ter feito de manhã Era para ter feito da tarde Está fazendo logo à noite Porque pode ser qualquer horário, pessoal O importante é fazer o vídeo Em que sexta-feira na multiplicação Tem a troca nas folhas interestelares Transmutando negatividade em positividade Top demais Mais aquele bate-papo com os lucros Maravilhoso E o momento de recarregar, né? A nossa fé E as nossas energias Em nome de Jesus Em nossos seres interestelares Hoje acabou a energia aqui no bairro O pessoal ficou O dia todo sem energia Foi voltar a energia Praticamente foram as 5, 6 horas da tarde Então eu estou fazendo um vídeo agora Mandando inimigos Para debaixo da ponte Top demais Pessoal, passando o anúncio aí Vocês assistem É top demais Assistindo os anúncios Vocês vão estar ajudando o canal Para novas aquisições Como um superchat gratuito Agradecer todos os membros do canal Top demais Aos inscritos Vocês é top Cada vez mais A gente está se ajudando ao próximo Agradecer toda a interação também De like Comentário Tá bom, pessoal? Que Deus me abençoe Todo mundo De interação positiva Na vida de vocês Quem quiser se tornar membro Do nosso canal Por apenas 3 reais por mês Pessoal 3 reais por mês Vocês vão estar sendo incentivados também A superação Com os videogames Contra as drogas Ali De você ser incentivado também Para o colecionismo De videogames Tá, pessoal? Top demais Porque com os videogames Tudo se torna muito mais fácil Muito obrigado Vocês na minha vida Eu tô muito feliz Já tá chegando ali A mais de 4.500 inscritos Só tá pouco aí Para chegar ao 5K, né? Agradeço a todos vocês Vamos aos lucros Vamos aos bate-papo E falar um pouco de Black Mint também, né? As novidades desse jogo Que me ensinou A ter esse novo estilo de jogo E abriu novos horizontes Em dedicação Para esses jogos difíceis Que vai ser A nova temática, né? Top demais De várias outras jogatinas Que nós vamos ter pra frente, né? Então eu tô muito feliz aí, tá, pessoal? De estar fazendo meu conteúdo Vou melhorar mais aí Da qualidade dos vídeos Das lives Dos shots Não é fácil ser YouTube, né? Acontece os imprevistos também Aí sempre, né? E eu... Opa! A luz aqui tá vendo Interferência ali, você tá vendo? Tá assim Isso foi falar Acontece esses detalhes aí, né? Então a gente tem que estar Cada vez mais Voltado às coisas, né? Ao nosso benefício E sempre ali Dando a volta por cima, né? Sempre testando a nossa mente É assim Vai lá, Johnny Cage E assim a gente Vamos vencendo Com os videogames Tudo fica muito mais fácil É difícil, cara Não é fácil Pessoa fala assim Cara, ser YouTube é fácil Não é, cara É difícil Vocês veem que eu consegui aí, né? O primeiro pagamento O lucro, né? Que foi Comprar esse celular, cara Mas o que eu tive que injetar dinheiro Pro canal, né? Vamos à parte dos lucros agora, né? Então eu injetei bastante dinheiro Injetei Bastante Dedicação Fazendo vídeos direto Eu não tentei pra nada, cara É difícil mesmo Hoje foi tenso Porque fiquei também sem energia A gente tem que saber disso Pode acabar a energia Fiquei pensando Cara, quase não faria o vídeo Da sexta-feira na multiplicação Pode acontecer um imprevisto Também, né? Se eu ficasse hoje o dia todo Até a noite sem energia Não tinha como Mas eu iria fazendo um sábado Avisando vocês, né? O importante é saber entender Esses contratempos Tá, pessoal? Então acontece Pode acabar a energia Pode acabar a internet Pode cair o servidor do jogo Isso aí acontece A gente tem que entender Que sem YouTube é isso Não é fácil Ainda não me programei certo Nos horários, né? Ainda tô me programando Certo nos horários Pra me poder Tá trazendo a melhor Qualidade pra vocês Mas eu comecei Faz pouco tempo Com as lives, né? Então tô começando A pegar o estilo Quero focar mais Na gameplay Volto a falar mais Isso pra vocês, tá? Às vezes eu dou uma parada Dou um oi pra vocês ali Então não tem como Ficar voltado Totalmente no chat E eu acabo deixando A gameplay E acabo desfocando Do jogo Até porque Eu vou começar com o VR E com o VR E as coisas Vai ser bem diferente Vai ser focado Mais em gameplay Tá, pessoal? Então assim Ainda vou trazer Os vídeos da semana Sobre os videogames Pra vocês, tá? Vou falar só Resumos básicos Lá nos chats Tá? Boa noite Deixa o like E assim Papos leves Porque já acaba Entrando muito em papo, né? E eu fiquei muito nervoso Recentemente Porque Black Meat Deixa o cara Ele bem fissurado ali, né? E ele fica Na adrenalina De poder passar Aqueles boys, né? E vocês viram Foram mais 5 horas Pra matar o mestre splinter, né? Aquele bicho lá Das areias lá, né? O rato das areias lá, né? E depois eu acabei Encontrando um método De como matar Esses inimigos, né? A gente tem que se dedicar O pau personagem Na trás Então aí começa As pessoas vindo Da que mundo de risada Aí começa a atrapalhar Entendeu? E ou começa ali Eu tô com sangue quente Meu amigo, né? Aí não tem como É igual você tá vendo Um campeonato lá, né? De algum esporte E o cara vai chegar ali Azul crinando Quer dizer Vai tirar a concentração, né? Então é assim que funciona Com os videogames também Então eu vou focar mais Na gameplay Porque tá me danificando Às vezes tem papo legal Mas tem às vezes Papo que não tem nada a ver E começa a entrar uma intriga ali E já fica um negócio chato, né? Eu aprendi muito Com esse Black Meat Me ensinou bastante, né? Se um bom game Tem que tá ali focado Em trazer a gameplay Tem que passar os desafios Ainda quero tá sendo o melhor Ainda não sou o melhor, né? Aí estamos em evolução E eu quero que vocês me entendam A respeito de todos esses detalhes, tá? Lucro do mês de agosto Foi fantástico Tô muito feliz aí Chegamos aí Mais de dois mil reais Foi um lucro fantástico Vocês viram que eu estive comprando O Pulse 3D, né? Que eu gastei setecentos e cinquenta reais Comprei esse cabo aqui, ó Mandando um link pra debaixo da ponte Esse cabo aqui também Que eu paguei caro, né? E não testaram a nossa mente? Top demais Um ferro Vai lá, Johnny Cage Aê! Johnny Cage wins E, ó Tô fazendo um vídeo aqui Mais rápido Pra contar os lucros E poder trazer pra vocês As imersões legais Nos outros vídeos Sem entrada Como eu falei pra vocês, tá? Aí eu paguei cinquenta reais Nesse cabo Porque agora já fica conectado aí Pra carregar o fone E os controles, né? Tá aqui em cima Porque esse adaptador aqui do fone Eu não posso tirar Né? Então tá aí Comprei o Black Miss Trezentos e setenta reais, né? Tão gastando pra caramba, né? Vários lucros dos Ponto Wizards, né? Muito feliz Já foi injetado, né? Então foi um lucro fantástico, né? De muitas dedicação aí E esforço Lembrando que eu sou também Membro do canal, né? Flowers Victories, né? Nível três, né? Há sete meses seguidos Agradecer também O nosso amigo Matheus Nosso primeiro membro Já tá oito meses, né? Ele é o primeiro membro Eu sou o segundo membro Também do nível quinze reais Por mês Nível três Flowers Victories Né? Então tô muito grato A dedicação da minha esposa Me ajudando Meus familiares, né? Então tudo isso agrega Só que eu tenho que ter tempo Eu tenho que me organizar Pra me poder trazer as lives Pra vocês mais focados, né? Então vou focar mais Nas lives de manhã Na tarde, tá pessoal? E a noite já doaram Aquela descansada Porque senão não tem como Não vou aguentar, entendeu? Muito conteúdo pra fazer Sem contar que tem que postar os shorts Tem que editar os vídeos Tem que ficar em cima Então às vezes a pessoa fala Pô, se o cara tá conseguindo ganhar dinheiro Também vou, meu amigo Você tem que se esforçar Você tem que injetar dinheiro Você tem que ensinar Eu mesmo faço o superchat Revetendo os pontos wizards Para o canal Eu mesmo não sou membro do canal Eu estimulo Da melhor forma Sem esperar pelos outros Tá bom? Então acontece isso aí Por isso que eu chego mais rápido Nos pagamentos Tá bom? Agora se você não fazer nada Não comprar jogo Não fazer nada Não comprar acessório Não dedicar uma melhora pra live Entendeu? Eu não vou fazer nada, meu amigo Aí vai ser difícil Você receber o seu primeiro pagamento Tem gente que demora um ano, meu amigo Quase há dois anos Pra receber o primeiro pagamento Chega até dois anos Porque a pessoa não liga Ela tem outros fotos Outras coisas Mas eu pego firme Porque eu dependo do YouTube, né? Vocês veem que o primeiro pagamento agora Foi em junho, né? E já chegamos ao segundo pagamento Eba! Qual o lucro desse mês? Já começou já com lucro, né? Meio de setembro Já começou com o segundo pagamento aí Que vai ser liberado no dia 21 Tá bom? 100 dólares e pouco Isso aí ajuda pra comprar um jogo Comprar um console Aliás, vou estar juntando Pra comprar o VR Eu já não vou poder gastar com nada Porque eu também tô pagando aí O Death Stranding, né? Diretas Touch E o Fos Poker Até o próximo mês Tá bom, pessoal? E o Fone até dezembro Eu dou uma entrada E ainda tem que parcelar o resto Pra comprar esses itens que é caro Então a dedicação é injetar dinheiro no canal Tá bom? Então sim Agora todos esses lucros Serão voltados para o VR Tá bom? Sim, ó Junho Julho, agosto Dois meses Eu já cheguei no segundo pagamento Então tá indo bem, né? Eu tô forçando cada vez mais Simulando ir atrás Pra me poder cada vez mais Receber mais rápido Os pagamentos, né? Sim Agradecer aí Já tivemos um lucro maravilhoso Agradecer pelo like de vocês Pela internação de vocês Eu tô muito feliz Muito satisfeito, tá? Vamos fazer a troca das folhas interestelares? E eu venho bater um papo Sobre os jogos E a experiência que eu tô tendo Um Black Mint Que eu quero aqui tá falando De verdade Eu ia fazer um vídeo Especial Black Mint, né? Mas eu já quis já Intercambiar e misturar Aqui junto com a multiplicação Tá bom, pessoal? Mas sim Quem sabe pra frente Eu tenho esse plano De fazer esse vídeo Só pra ele, tá? Mas no momento Só vai ser umas dicas Que eu vou falar pra vocês, tá? Top demais Pra vocês fazerem um final maravilhoso Aqui com o Mortal Kombat, tá? Só um momento Já volto Vamos pra troca das folhas interestelares Lembrando que eu já fui lá, né? Peguei elas aqui As quatro folhas Novas Olha que linda Top demais E elas foram bem tarde, hein? 6, 7 horas Eu tava indo pegar as folhas Já escurecendo Mas missão completa Isso é determinação Isso é fé E atrás dos objetivos Ah, lembrar também Que tem um lucro fantástico Salgadinho que eu tava comendo Lá do Doritos, né? Tem uma promoção Mordida premiada Que tem um código, né? Em cima Código promocional Você se inscreve E verifica Se ganhou algum valor Se tem valores De 100, 200, 300, 400 Até 500 reais E no final do ano Vai ser um sorteio Com todos esses números Para um valor final De 50 mil E eu, graças a Deus Eu me inscrevi E ganhei um lucro Então teve um lucro fantástico Mas também é gasto, né? É em cima É como eu te falei Dedicação É gasto e lucro Ao mesmo tempo Mas é imersão O que eu te falei O canal é focado mais Para mim estar livre dos vícios Cara Eu tô muito feliz, né? Só de eu ter tirado Da boca, né? Das biqueiras Do mal Das porcarias de maconha 300 reais Que eu gastava Eu já tô satisfeito Né? Então isso daí Já é minha vitória Aí, tá bom, pessoal? Então eu agradeço A todos vocês Vou fazer a troca Nas folhas interestelares Lembrando também Que as três folhas Estão verdinhas Essas são as folhas Que eu coletei Na semana passada Vai pegar As três folhas Estão verdinhas Só uma que tá seca Isso é um sinal Muito bom, hein? Muito bom mesmo Vocês podem ver Três folhas Estão verdinhas Só essa daqui Que ficou sequinha Tá muito bom o sinal Significa que a negatividade Já acabou, né? Já teve a transmutação Da negatividade Positividade E estamos aqui Mantendo a energia, tá? Então eu vou fazer a troca E já volto Pra falar com vocês aí Up e vitória sempre Up e vitória sempre Estamos aí Com aquela missão cumprida Graças a Deus Aquela satisfação total, né? Mas faz aquela penitência, né? Aquele dever cumprido Se bem, é noite, né? Conseguir realizar aí A troca das folhas Interestelares, tá? E é mais que eu vou deixar De fazer esses vídeos, tá, pessoal? Hoje mesmo sem energia Eu fiquei pensando, né? Se um dia for pra acontecer Isso daí Eu acho bem difícil Ficar o dia todo, né? Sem energia, né? Mas se fosse Pra acontecer Sim, não custava nada Trazer um sábado, né? Ou mesmo trazer aqui Sem energia Eu imaginei isso Sem energia Eu só com o celular rápido Aqui, troca as folhas E vou É assim O importante é até A penitência Não deixar de fazer, né? Então tem horas Que os vídeos passam Tem horas que eles Menos E assim Você precisa estar Na nossa mente aí, né? Copos demais E é isso aí Aqui, pessoal Eu tô muito feliz Tô satisfeito Porque Cara, eu não quero ser Melhor que ninguém, cara Eu quero é manter aqui A minha superação Com os videogames Você entendeu? Esse canal, pessoal É pra salvar a minha vida Simples assim Entendeu? Então, às vezes Eu fico pensando Pessoal, eu não ligo Não ligo mesmo Pra like Pra visualização Eu mesmo Eu tô satisfeito De eu estar assistindo Isso aqui, né? Por mim mesmo Tá me sendo Um emotivado Pra estar sempre Continuando nisso Então, essa penitência aqui Pessoal É Pra mim mesmo Poder tá tendo A minha superação Entendeu? Dos lucros Que eu tô tendo aqui agora Que já chegamos A um segundo pagamento Eu agradeço Pela colaboração De muitos aqui no canal Mas ali Mais da metade É o meu esforço, rapaz Eu indo atrás Colocando superchat Indo atrás Fazendo as coisas Entendeu? Então, é É uma coisa Que eu me dedico Ao canal Você entendeu? Então, eu tô feliz por isso Tá? Eu só quero te dizer isso É mais pra manter o canal monetizado Né? Que eu me importo De eu sempre estar injetando dinheiro E comprando os lançamentos Comprando as novidades Pra sempre manter o canal monetizado Pra sempre manter o canal monetizado Porque isso sim É satisfatório Né? Fico feliz pelo menos Ter um membro aqui no canal Com meu amigo Matheus Que já tá oito meses seguidos O primeiro membro Você entendeu? Pra mim meu mérito é ver isso Né? Além do meu esforço Eu tô em segundo lugar Ali como membro seguido Há sete meses Mas eu fico feliz Que eu Poxa E se eu tiver Um amigo ali Pra tá sendo membro Né? E eu também fazendo a minha parte Né? Então assim Claro Um momento ou outro Que a pessoa não quiser seguir Não puder colaborar Eu entendo Mas nunca vou esquecer Dos momentos das pessoas Que ajudaram aqui no canal Tá bom pessoal? Porque cara Não é fácil Mano Ser YouTube não é fácil Eu tô fazendo isso De tá aqui Como eu te falei Porque tá salvando a minha vida É um canal Pra salvar a minha vida De tá longe dos isso Tá? Sim O que vinha a mais Pra comprar um jogo Comprar um videogame Juntar para um VR Isso aí é um fluxo Mas de uma atividade Minha mesmo De tá injetando dinheiro E de tá conseguindo No caso Manter ali Um canal monetizado Com as coisas Que eu trago aqui pro canal Né? As interações Né? Então é isso Quem quiser ajudar Ajuda amém Obrigado Mas eu quero dizer pra vocês Que eu tô satisfeito Pelo que o canal é Muita gente vem falar Né? Vem falando algumas coisas Aí cara Faz isso Faz aquilo Pessoal O YouTube é livre Vocês também vai lá Pode fazer o canal De vocês Entendeu? É isso Cada um tem aqui A sua energia O seu vigor E um limite O meu limite é esse Eu não tenho que Tá fazendo mais Porque eu tô acompanhando O que tá acontecendo No canal Durante Os anos Que aconteceu Nesse canal Tá agora O que tá sendo Meu amigo Tô muito feliz Que antes nem tinha nada Não tinha live Não tinha PC5 Não tinha monetização Né? Então comecei a evoluir O slogan Que eu criei Que foi Um slogan Com carinho Que eu faço Com uma dedicação minha Uma coisa minha Entendeu? Original Que eu não tenho computador Nem tem como Tá fazendo E mesmo que eu tiver Computador Eu não vou deixar De fazer esse slogan Porque é o meu slogan Entendeu? De apresentar os videogames E tá trazendo Aqui pro canal Tá aí Troca das folhas Interestelares Feliz aí Tudo novinha Olha que linda Olha essa que linda Tá vendo? Tudo novinha Uma aqui A outra aqui A outra lá Olha que lindo lá Tudo ok Então tô feliz aí Então troca das folhas Já concluída Portal do guardião Energizado aí Com sucesso Tô até agora Sem comer nada Não garantia Tem que falar a realidade É intenso Cara Então assim Vocês tem que ver Que é um esforço De cada um Que tem que fazer É como se fosse Uma penitência Mas é algo satisfatório Que tá me mantendo Longe dos vícios Deu tá superando Cada vez mais Você entendeu isso? Mas assim Falar que é fácil Não é fácil Entendeu? Então é isso Que eu quero dizer Pra vocês Tá? Se tiver vídeo Amém Não tiver Amém Também Não quero Ser calmo Vou forçar muito Tá pessoal? Hoje não teve live E a energia caiu Tem como Tem os contratempos Né? Amanhã Já nem sei se eu vou fazer live Quero descansar também Tem que descansar Entendeu? Então tem as coisas Que é assim E aí temos que saber Ter os limites Né? E as pessoas Vêm no canal E como eu te falei Nas lives Acho que eu sou um expert De passar os jogos Como aconteceu Na experiência Do Black Meat Né? Eu Como eu qualifiquei Aqui como falei Com meu amigo Não existe jogo ruim Existe esse jogador ruim Né? Não existe videogame ruim Todos os videogames bons Então quando eles colocam isso No patamar A gente vai ter que saber O tempo certo De você programar Aquele estágio do jogo E poder passar Daquele desafio E aprender Qual é a imersão do jogo Sim Vem com o jogo De plataforma Depois vem com o jogo 3D Vem com o jogo De aventura Vem com o jogo De luta Vem com o jogo De corrida Aí sim Vem os RPGs Os simuladores Os Souls-like Então esses jogos É difícil mesmo Né? E o Black Meat Ele trouxe uma Temática Que ele veio Renovar O mercado Então ficou muito Difícil mesmo Pra gente Seguir isso Mas eu ainda Que não tinha Conhecimento nenhum Eu tenho um ano Meu amigo Que eu estou começando A fazer as lives Que eu estou jogando Entendeu? E graças a Deus Que eu saí fora dos vícios Que agora eu estou voltando A estar trazendo 100% dos jogos Aí o cara Vem às vezes Dá risada Nas lágrimas E é Cara Não sei o que Tá difícil Não me pega O jogo Joga lá E vai ser feliz Cara Você acha que é fácil? Não é É difícil Cara Você entendeu? E eu consegui Tá descobrindo As atimões No esforço Mas é assim O jogo Entendeu? Os jogos Tem esses obstáculos Como eu falei Para o pessoal Esse retornal Aqui É um jogaço É um jogaço Entendeu? Então todos os jogos É bons O que tem É o desafio Dos jogos Que vocês tem que estar No parâmetro ali Tá? De saber Passando A uns poucos E evoluindo Tá bom? E as coisas Vindo Tem que ser satisfatório Tá bom? É isso que eu quero dizer Tá bom? Se nem Jesus agradou Todo mundo Não é meu amigo Você imagina eu Com o meu canal Aqui Com meus jogos E meu estilo de ser Tá bom? Então as coisas Naturalmente E com calma Entendeu? Eu já estou feliz Pra caramba Pelo meu progresso E eu já tenho que dar Graças a Deus Por isso aí Tá? Sobre o jogo Black Mint Então graças a Deus Estou com um progresso Muito bom no jogo Eu coloquei já No caso Uma parte Pra vocês Verificar aqui É o seguinte O jogo Ele requer Mesmo a pessoa Tendo um conhecimento No jogo Quem quiser seguir Tá na parte 10 Tá aí Na parte 10 Black Mint Parte 10 Aí eu estou mostrando Pra vocês saberem O que vocês tem que estar fazendo Pro jogo ficar Um pouco mais fácil Ali pra vocês Tá? No caso Eu estou já mostrando Nessa parte aqui Eu deixei frisado aí Que nessa parte aqui Depois você mata O rato lá O meu não abriu ainda aqui não Eu tenho que fazer outras coisas Era pra abrir aí Olha só pra vocês verem Não abriu ainda não Então tem que fazer Outra sequência aí É isso Aí eu com muita persistência Descobri que tem que Tirar o cabeção lá E abrir Agora abriu Aí abre a fenda Tá vendo? Tá vendo? Então esse O jogo tem lugar em secreto Esse mural aqui Onde está o ratão Você solta aquele Espírito da cabeça O cabeção lá E puf Bate Aí vai abrir Essa fenda Aí vai entrar aqui Aí eu fiquei feliz Até mandei superchat Aí eu tá vendo? É assim Então eu mesmo Já vou fazendo superchat Pro canal E eu vou aprendendo Que eu repito Dos pontuízas Tá? Mas também Se não for pontuízas Eu também dedico Tirar um pouco Da minha parte Também Pra manter Tá gente? Sempre tem que manter Outras coisas Que eu descobri O jogo Você tem que ir na opção E deixar a mira automática Do personagem Que ajuda bastante Ó Trava a mira automática Trava a mira automática Trava aqui Pronto Nossa Vai ajudar bastante Trava a automática Ao atacar E trava a automática Ao atacar Tá vendo? Então o que acontece? Isso ajuda bastante Vai na configuração Coloca trava automática Que é onde está o inimigo Que vai atacar Aí aquela trava automática Pra atacar E embaixo trava automática Coloca sim, sim Isso ajuda bastante E o que ajuda bastante também É você pegar E colocar na opção lá Mostrar os danos Né? Isso é muito satisfatório também Né? Essa parte aqui Ó Não sei se eu vou Conseguir mudar aqui Pra vocês verem Mostrar os valores Né? Jogabilidade Trava automática Exibir Acessores Trava automática Ao atacar Tá vendo? É Trava automática Ao atacar A bilheta Trava automática Tá vendo? Essas partes aí Tá vendo? Então vocês vão ter que ir na configuração Colocar trava automática Ao atacar E trava automática ao atacar Os dois aqui Sim, sim Tá bom, pessoal? Eu não sei onde Eu tô mostrando aqui Também coloquei aí Ó Exibição, né? Não É exibição? Nem sei onde é que habilita isso aí Então Tem uma opção Que vai mostrar os valores Dos ataques Você mostra Coloca sim Porque sim Porque sim Como você vai estar verificando Quanto você tirou dos ataques Então aí já é a primeira parte Você tem que mexer na configuração também Pra ficar mais acessível Ali pra você, tá? Então depois que você pega esse cara aí O cabeção Que você vai lá naquele Aonde matou um rato E solta a cabeçada ali Como eu mostrei Você vai pegar um item, né? E desse item Você vai abrir aquela fenda Que tem das arenhas, né? E a cachoeira Tá bom, pessoal? E aí sim As coisas vão ficando satisfatórias Tá vendo? Vou mostrar aqui Pra vocês aqui Olha lá Aí na cachoeira também, ó Passou anúncio, pessoal Vamos assistir, tá? Passar o anúncio Tem que assistir Eu não conto Eu não posso contar Deixa o anúncio Pra você ajudar Com o superchat gratuito Então o jogo Ele tem E requer isso Primeira configuração Travar Mira automática Ajuda bastante Olha aí a cachoeira aí, ó Então, vamos lá Essa parte aí, ó Olha lá Eu peguei Eu peguei o item lá E vou abrir aí a cachoeira aí, ó Agora abre a cachoeira Tá vendo? Então aquele item Que você vai lá Onde você mata o ratão Que você dá a cabeçada No mural ali Abre a fenda Você vai pegar Um item Pra abrir a cachoeira Na primeira tela Lá do cabeção Aí aqui Tem um bó secreto E também Vai abrir As arinhas Tá bom, pessoal? E aí Depois Se você vai lá No Depois você pega aí, né O bó Deixa eu verificando aqui É muito Quem quiser Vê lá A parte 10 Eu não vou ficar muito aqui Que o vídeo Se não Vai ficar muito grande Tá, pessoal? Mas ele É assim Tem vários Vários bóis, né? Tem vários bóis, rapaz Então vocês vão Prestando atenção Nesses detalhes aí O outro que eu vou te falar É esse aqui, ó Do homem de pedra aqui Esse cara de pedra aqui Esse cara Deixa eu mostrar Mais ou menos Aqui, ó lá Isso aí Esse homem Esse cara de pedra Ele tá lá no deserto E tá no deserto Aí aperta aí, ó Aí você joga aí, ó As esferas Que você pegou Os olhos ocultos, tá? Naquela tela Os ocultos Aí vai despetar Esse daí Tá vendo? Vai despetar Esse daí, ó Tá vendo? Top demais Então é assim Os olhos oculares Vai abrir esse aqui Daqui você vai ver também Aquelas areias caindo Que vai abrir A cachoeira vai abrir O javali Que você viu lá Você tem que falar com ele Levar as comidas Tudo Vai indo pra lá e pra cá E aí vocês vão conseguir Pegar os bóis secretos Aqui tá tudo explicado Quem quiser Vê lá Black Mint Parte 10 Tá? Vai tá ajudando muito Você vai sair daqui Pro episódio 3 Já finalizado Já com todos os bóis secretos Aliás, daqui já vai pro Mestre Splinter Perfeito Porque o Mestre Splinter O que eu descobri, né? Tava difícil pegar ele Porque a gente tem Que upar o personagem Por isso que eu fiquei, né? Mais de Mais de 5 horas Tentando matar Eu não tava conseguindo E tava me estressando, né? Eu falei O que que tá acontecendo? Tirou mesmo A minha sanidade, cara Vou ser sincero Falei Alguma coisa tá estranha aí no jogo Até eu comecei a jogar um pouco Com a minha querida Eloy, né? Pra dar aquele tempo E aí eu fui E depois Fiz uma live E fiquei intercambiando Black Mint e Horizon Aí eu descobri Que você tem que tá Upando mais E pegando esses bóis secretos Aí sim O Mestre Splinter É o último Depois você faz tudo A história vai ficar completa Você vai pegar os itens Você vai ficar todo padinho Aí sim Você vai para O Mestre Splinter Aí ele vai ficar fácil De segunda Eu já matei ele Só não foi de primeira Porque eu fiquei muito afobado Errando os golpes, né? Mas sim Depois de segunda Aí já Sai se tá Largada de sangue Se tá O forte O segundo A dica que eu te dou Para vocês Do jogo Black Mint Além de vocês Pegar todos os Bóis secretos Vocês analisam bem A tela Vocês lutam bem Tem que lutar bastante Para pegar a faísca Completar Tá bom, gente? E aumentar a defesa Quando você estiver lá No porão Lá Com aquele lobo Lá Que fica abanando Lá E que foja Os núcleos mentais Ali você vai aumentar Mais a defesa No máximo Quando você tá com a defesa Você vai ficar forte Não adianta focar em sangue Você não tem defesa E nem em maná Né? Esses dois É focado Depois você tá com a defesa forte Aí sim Chegando ali Uns 250 de defesa Meu amigo Aí sim O que vinha é lucro E aí você vai estar upado E através desses boys Você vai pegar A máscara forte Né? Vai pegar um bastão forte Todo secreto Você não vai encontrar Mais pra frente Você vê que eu tô No finalzinho Do terceiro episódio E ainda tô com a máscara Que eu peguei Através desses boys secretos Então vale muito a pena E agora eu tô coletando Os boys secretos Que tem Do terceiro episódio Então vale muito a pena Tá, pessoal? Não tô vendo gameplay Não tô vendo dica nada Eu mesmo Vou buscando E andando no mapa Porque eu já tô buscando Pegar a experiência E você vai vendo Os detalhes E os lugares Então tudo que acontece Que você vai falando Igual no segundo No terceiro No terceiro episódio Né? Aí eu matei o bicho Fiquei toda lei Aí ó No terceiro No terceiro episódio Onde tem os pagodes Lá que é As selas Elas estavam seladas Porque você tem que pegar Um boy secreto Do lado ali Pra você Tirar as As travas E entrar Nessas selas E pegar os itens E aí você vai encontrar Um cara que tá falando Você pegar os capitão Aí lá na frente Quando você pega os capitão Tô nessa parte Ainda faltou um capitão Que ainda não foi total Aí eu volto pra lá nele Pra pegar uma arma secreta Então você tem que prestar atenção Nas letras Tem que ler tudo lá Sempre eu faço a leitura Então sim Eu aprendi a jogar esse jogo Sim, facilitou Né? Aí quando eu for pegar O Neon Né? Tá aqui Ele tá me ensinando O que o Black Meat Tá me ensinando É saber Jogar esses jogos Né? RPG com ação E o Souls Lights Né? Vai ser muito bom E sim Depois eu vou tá Por isso que eu não tava conseguindo Passar no Neon Não tava upando o personagem Não tava fazendo nada Aí esses jogos Você quer que você Upa o personagem Não adianta vocês dar Murro em ponta de prego Tá bom? Não vai adiantar Então esse jogo Resumindo pra vocês Foi o que eu aprendi É a gente Aí eu tô dançando alegre lá Tá vendo? Tem que tá alegre lá Olha lá Eu fico alegre Eu tenho que controlar mais Desculpe tá gente É uma emoção muito grande Porque o jogo é cheio de boys Né? Cheio de coisas, né? Então eu tenho que tá mais calmo Aprendi muito com isso Né? Também a parte Né? Que eu tô Tenso ali Por isso que eu não posso Ficar vendo muito chat Ali nesses momentos Porque eu tô concentrado No jogo, né? E eu aprendi muito Com esse jogo, né? Aprendi que eu tenho que Focar em gameplay Tem que ser mais calmo Tem que tá tendo um limite Ali, né? Tipo euforia, né? E tem que ter aquela calma, né? Então assim Muitas pessoas aí Falaram Poxa, eu tô deixando você Você tá me deixando nervoso Porque tá difícil Meu amigo Então eu não posso fazer nada É difícil o jogo, né? É uma coisa que a gente Vai ter que aprender No dia a dia Entendeu? E eu gosto de De tá focado no jogo ali E no caso Não dando muita atenção Porque acaba saindo Da concentração também Então eu tenho que Incrementar isso Por isso que muita gente Não fez esse jogo na live Eles fez as gameplays Porque meu amigo É uma pressão imensa O cara fica sob pressão As pessoas dizem Que o cara já passa Que já quer bonitinho O cara é difícil O que eu faço É o que eu tô fazendo Porque eu sou doido mesmo De trazer a live, né? Desse jogo direto De eu tá conseguindo Passar ou não passar O personagem ali Ou os boys Né? Porque essa é a intenção Do canal É pra mostrar pra vocês A originalidade Da dificuldade E os desafios Porque eu não gosto De spoiler Eu não gosto, né? De ficar vendo gameplay Eu não gosto De nada disso Então por isso Que fica mais difícil Pra mim Mas sim Se tivesse um cara ali Na hora que eu tivesse No Master Splinter Falasse ali Poxa, você tem que culpar Mais o personagem E tem os boys secretos Isso aí não é spoiler Do jogo Eu ia ficar feliz Eu não ficaria Cinco horas Quebrando a cabeça ali Né? Poderia tá indo Atrás de ali E desencanar Mas eu consegui Por mim mesmo Tá, pessoal? Então eu peço desculpa Pra vocês aí Quero melhorar muito Como um game Vai chegar a ser Uma evolução melhor Quero chegar em todos Esses jogos, né? Abrangir todos Esses jogos Além de jogo de aventura Com ação Que eu gosto bastante, né? Vocês viram Que eu terminei Um RPG Final Fantasy VII Que é difícil Mas aqui sim Tem uns elementos Mas é uma temática nova Tanto que ele se qualifica Com uma ação RPG Ele é mais superior Do que o próprio God Eu achei esse Black Myth Porque ele É mais ali Você upar Senão você não consegue Passar dos boys Tá bom? E então vai vindo Novidades que a gente Temos que se atualizar Né? Nos games Pra poder conseguir Vencer esses obstáculos Tá? Então isso que eu quero Dizer pra vocês Não existe jogo ruim Não existe videogame ruim Não existe videogame ruim Existe uma dedicação Do jogador Em conhecer todos Esses estilos E tá se empenhando Mas com calma E evoluindo Conforme que vem A necessidade E o tempo, né? Mas eu tô conseguindo Tô muito feliz, né? Por pouco tempo, né? Eu já tô conseguindo Me qualificar E acredito eu sim Que eu vou estar sendo Um super nerd Trazendo qualidade máxima Pra vocês, tá pessoal? Então muito obrigado E agradeço vocês